Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, mais um vídeo que vocês adoram aqui no canal, que é o que? Compras do mês de janeiro, mas gente, antes de eu começar esse vídeo das compras do mês, eu quero deixar bem claro que hoje eu não vou precisar mais, gente, usar aquela lista de compras no papel e uma caneta dentro do supermercado e uma calculadora também, mas sabe por que, gente? Porque a gente conheceu o aplicativo que é o Softlist. Gente, esse aplicativo é completo para te ajudar a fazer compras, mas como assim, Anne? Gente, você abre o aplicativo, nele você vai conseguir colocar todos os produtos que você vai comprar no mercado, tudo, gente, lá tem de tudo, tem para você colocar, você fazer a sua lista de compras no aplicativo, mas tem muito mais, gente. Você vai conseguir, quando você chegar no supermercado, você vai conseguir colocar o valor de cada item, cada produto e no final ele vai somando automaticamente. Cada produto que você põe o valor, ele vai somando e vai somando e ali embaixo tem aquela calculadora que mostra o valor que está dando na sua compra, gente. É muito melhor do que você mandar o teu marido somar na calculadora dentro do mercado, sabe por que, gente? O Reginaldo, eu mandava ele somar, ele só autodernando, chegava no caixa, tinha dado um valor totalmente diferente do valor que ele tinha falado. Ou seja, gente, é muito melhor você baixar o aplicativo Softlist e fazer a sua compra do mercado, tá bom? Eu vou usar, gente, então agora vocês vão acompanhar comigo, eu fazendo a minha lista de compras com o aplicativo Softlist. Lembrando, se você quer baixar o aplicativo, está aqui na descrição do vídeo, gente. É o primeiro link da descrição do vídeo, clica lá e baixa já o seu Softlist. E agora, vamos fazer a lista comigo. Então, gente, para vocês entenderem melhor a minha lista de compra, eu tenho que dar uma mostrada para vocês o que eu ainda tenho aqui na minha dispensa. Ó, gente, então eu vou comprar menos coisa também esse mês, porque eu que ainda tenho palmito, adoçante, aqueles três sabos que eu comprei, gente, mês passado, eu não fiz nenhum ainda. Aqui tem bolacha ainda, ó, tem milho de pipoca fechado ainda, tem farinha de trigo fechada, tem mingau da Laurinha fechado. Aqui tem duas latas de óleo ainda que sobrou, gente, desde o mês de novembro. Ainda tem duas fechadas, tem vinagre, tem seis gelatinas aqui, gente, também que eu não usei. Tem dois milho ainda, tem leite condensado ainda, café, tem lata de pêssego fechada, aqui tem o queijo parmesão que está fechado ainda, aqui é bala. Aqui ainda tem o arroz fechado, tem o meio pacote, aqui é sal, aqui é açúcar, tudo põe na metade, tá vendo? Aqui ainda tem bastante suco ainda, gente, ó, tem bastante que a gente usou pouco esse mês. Aí lá embaixo ainda tem pasta de dente, tem um pouco de sabonete, tem cotonete fechado ainda e tem um pouco de papel higiênico. Então é isso, gente, agora eu tenho que fazer a minha lista de compra junto com vocês. Então, meus amores, esse é o aplicativo Softlist. Aqui, então, eu vou começar a fazer a minha lista de compras, ó, eu vou adicionar aqui em cima. Aí aqui, gente, está selecionado todos os produtos em ordem alfabética. Aí você vai colocando aqui nesse maisinho na lateral e você vai adicionando na sua lista de compras, ó. Vou começar aqui, ó, abóbora, açúcar, água, face, alho, arroz, tá vendo? Então, gente, você vai adicionando tudo que você vai precisar comprar. Gente, eu acabei a minha lista, agora eu vou aqui, ó. E aí, gente, o próprio aplicativo, ele separa todos os itens da lista por categoria, ó. Bazar e limpeza, bebidas, carnes, ó, frios, leites e derivados, ele separa tudo por ordem. Então, agora, gente, que eu já tenho 42 itens na minha lista de compras, bora logo pra esse mercado. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. We'll get away, to a place where we don't know. About to see, the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights, I've died with my own doubts. E aí, amor, agora tá fácil somar aí? Ah, agora tá super fácil, viu? Por que tá super fácil? Porque agora é só vir aqui, ó, quantos? Ó, vem aqui, ó, molho de tomate. Triga aqui, quantos? Quantas quantidades você pegou? Seis molhos de tomate. Eu venho aqui e coloco seis. O preço dele? Noventa e cinco centavos. Noventa e cinco? Então é zero, quatro, nove, cinco. Ah, aí... Vem aqui no salvar, salver, ele já soma... Automaticamente ele já soma todo o valor da conta. Ó, ele já soma, ó, cinco e setenta. Que legal. Cinco e setenta. Então, me diga como que eu vou errar desse jeito. Dessa vez... Vai dar certo. Eu vou chegar lá no caixa e vai tá o preço certinho, ó. E você não vai ficar brava comigo, vai falar... Nossa, amor, você somou errado. Agora não tem como eu errar, né? Aí sim. Aí quanto que deu a compra até agora? Tá noventa e oito reais, cara. Tá caro pra caramba, hein? Gente, olha o tantinho de coisa que a gente pegou. Deu noventa e oito reais até agora. Agora, se eu soubesse desse aplicativo, eu já tinha baixado antes, né? É, porque agora... Esse aí vai ajudar a gente, né? Quantos que é, Ana? Três e cinquenta e nove e uma azeitona. Aí eu venho aqui, ó. Azeitonas verdes. Isso. Aí ali tem uma, né? Unidade por três e cinquenta e nove. Aí eu apago aqui. Três ponto... Cinquenta e nove. Cinco, nove. Aí eu venho aqui, ó. Salvei. Azeitona três e cinco e nove. E o preço total... Super fácil, hein, Ana? Super fácil. Gente, pegamos tudo que está na nossa lista. As únicas coisas que vão faltar mesmo é as frutas, verduras e legumes e algumas carnes que nós não compramos nesse mercado, como vocês já sabem. Então, e aí, amor? Quanto que deu? Agora... Agora eu me garanto. Você se garante. Ó, aqui está a soma. Eu coloquei tudo no carrinho. Tudo deu trezentos e setenta reais e quarenta centavos. Ô, louco, que o nome e o nome, hein? Não, vamos ver se está certo. Vamos ver se está certo, gente. Vamos conferir lá no caixa a hora que a gente passar tudo. Bora. Agora eu acho que eu tenho certeza que está certinho. Não vou errar mais. Tá bom, então. Bora? Chegamos em casa, meus amores. E agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Primeiro eu quero falar para vocês os valores. Ó, aqui na nossa nota, gente, deu trezentos e sessenta e oito. Mas no aplicativo Softlist tinha dado trezentos e setenta. Ou seja, tem dois reais de diferença. Mas isso aqui tem uma explicação. E dessa vez não é culpa do Reginaldo. O que você falou? Não é culpa do Reginaldo. Não, é no escutado lá. Não é culpa de quem? Não, é culpa do Reginaldo. Ah, então tá bom. A culpa foi minha, mas também não foi tão culpa minha. Eu vou explicar. Gente, o Reginaldo tinha comprado três bolachas. Ele tinha colocado. Aí ele somou aqui no aplicativo três bolachas recheadas. Cada bolacha era dois reais, certo? Aí ele pegou e deu uma dessas bolachas para a Laurinha brincar na mão. Aí quando eu vi a Laurinha brincando com essa bolacha na mão, eu peguei e achei que não era que a gente tinha comprado. Peguei e devolvi na parte que era a bolacha. Ou seja, no aplicativo ficou como três bolachas, mas a gente comprou duas bolachas. Por isso que deu essa diferença. Não é culpa do Reginaldo dessa vez. Então, meus amores, se a gente tirar daqui do aplicativo menos uma bolacha de dois reais, que era para a gente ter comprado, vai dar tudo certinho. Vai bater certinho com a notinha. Ou seja, gente, o aplicativo fez o trabalho dele perfeitamente. Tá tudo certo. E o Reginaldo também, tá? E o Reginaldo também fez o trabalho dele perfeitamente. Mas enfim, gente. Chegamos em casa, estamos cansados. Agora eu vou mostrar para vocês item por item tudo o que a gente comprou, tá bom? Então, eu vou começar mostrando para vocês as coisas de geladeira, já para eu poder guardar, para não ficar muito tempo fora da geladeira. Aqui, gente, a gente comprou dois quilos de peito de frango, ó. Duas bandejas, cada bandeja tem um quilo. Aqui eu comprei, tem em total um quilo e meio de carne moída. Ó, tem um quilo e meio de carne moída. Aqui é uma caixa de hambúrguer. Vem 12 hambúrgueres. Aqui é salsicha. Aqui é mussarela, ó. Tem 400 gramas de mussarela. Aqui, gente, eu comprei um requeijão cremoso. Peguei um pedaço de bacon. E aqui tem a calabresa da Pordigão. Margarina. Aqui, gente, é um bananinho. Yakult. E uma vitamina de frutas. E, gente, isso daqui é um açaí. Ele é de 3 litros e 600. Ele é super grande. Super grande. O Reginaldo dá conta disso daqui, ó. Rapidinho, viu? O Reginaldo é viciado em açaí. E agora eu vou para as outras coisas. Agora, meus amores, vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu peguei, gente, um pacote de bolacha de água e sal. Aqui é dois pacotes de bolacha da Clube Social. É a original, essa daqui. E essa daqui é de sabor de pizza. Pegamos dois pacotes também. Peguei um ovo maltine. Peguei duas bolachas recheadas dessa daqui da Draquinas. Gente, no caso, era essa daqui que seriam três bolachas. Aí foi quando eu tirei da mão da Laurinha e ficou duas. Aqui é um salame. Salame. Aqui tem um pacote de biscoito de polvilho. Aqui é um de pão de leite. Aqui é um pacote de bisnaguinha. Aqui são quatro miojos, né, gente? Porque miojo não pode faltar em casa, né, gente? Isso aqui no dia que não vai fazer janta, serve como janta. Aqui é uma barra de chocolate. E aqui tem dez sucos, gente. Eu peguei menos dessa vez porque ainda tem suco aqui em casa. E peguei um pacote dessa bolacha aqui de coco, que é rosquinha de coco, que eu gosto dessa daqui. Então essa foi a segunda parte da nossa compra. Amores, aqui, ó, vou começar aqui pelo arroz. Peguei um pacote de arroz só. Peguei um pacote de lentilha. Peguei dois macarrões. Peguei esse aqui, que é o pena, e peguei o de gravatinha. Aí peguei um pacote de café, um de açúcar, um orégano, um caldo quinoa, um sazon. Aqui, gente, tem seis molhos. Eu peguei seis molhos. Aqui tem três pacotes de feijão, ó. Peguei três pacotes de feijão. Aqui tem o azeite. E aqui, gente, tem algumas verduras que eu comprei no outro mercado. Eu saí daquele mercado, já passei no outro rapidinho. Peguei, ó, a cebolinha. Peguei o pimentão. Peguei espinafre, que é brócolis. E aqui é mamão. E aqui é alface. Agora vou colocar as outras verduras que eu comprei. Último, gente, aqui comprei um quilo de tomate. Aqui tem dois quilos de batata. Tem cebola. Tem laranja. Aqui é uma abóbora. Aqui é alho. Eu peguei só um pouquinho de alho, porque aqui também tem alho ainda. Aí aqui tem, gente, o papel higiênico. Comprei esse aqui, ó, com 16 rolos. Aqui tem quatro sabonetes. Duas pastas de dente, porque como eu mostrei pra vocês, ainda tem bastante aqui em casa. Aqui tem um rexona e um enxaguante bucal. Aqui tem dois lenços umbrecido da Laurinha. Aqui, gente, eu comprei três detergentes. Eu esqueci de mostrar pra vocês o óleo. Aqui tá um óleo. Aqui eu comprei um homo, gente. Eu comprei de dois quilos. Tava super na promoção. Então, por isso eu peguei esse com dois quilos. Peguei essa candida aqui, ó, que é a que boa também, de cinco litros. Essa aqui é enorme, cinco litros. Peguei a água, que eu falei pra vocês que a gente comprou no mercado. E peguei um desinfetante pra limpar a casa. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse super vídeo aí, dessa super dica, entendeu? Desse aplicativo maravilhoso aí. Se a gente soubesse desse aplicativo, já tinha... Já tinha errado tanto no mercado... Já tinha baixado há muito tempo. E, gente, vai estar aqui na descrição abaixo, esse aplicativo, o link dele pra você baixar. E te ajudar muito, entendeu? Quando você for fazer compra, despesa aí, vai te ajudar. Você vai ver, gente. Vai ajudar muito você ao seu marido que não faz nada, não fica empurrando o carrinho. Dá o celular pra ele com o aplicativo e fala assim... Meu amor, vai ser super fácil. É só você colocar o preço e a quantidade e já era. Aí você vai me ajudar muito, entendeu? Fala assim pro seu esposo que ele vai te ajudar. Então é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. E a Laurinha, come no cabelo. Você vai comer meu cabelo. Manda beijo. Manda beijo, pessoal. Um super beijo pra vocês. Um super beijo pra você. E até amanhã. E até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri